Vamos lá mais uma! Querias ver este sol nascer, brilhar os olhos ao lés do mar? A vida tem sempre outro prazer, houve a viagem para te regressar Querias perceber, mas é pouco de te amar, querias perceber, mas é pouco de te amar Vamos lá! Sei que vais voltar, está escrito no brilho do seu olhar Sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o teu olhar Vá vá! Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o teu olhar E tu queres vir este sol mexer, E garazones aos andeus no mar, A guia tem sido outro prazer, Com a viagem para regressar, E as pessoas erradas, Não vou do que a se amar, O que queres fazer, Não vou do que a se amar. Sei que vais voltar, Há lustrigo no brilho do teu olhar, Sei que vais voltar, Quem anda longe nunca esqueceu, Sei que vais voltar, Há lustrigo no brilho do teu olhar, Sei que vais voltar, Quem anda longe nunca esqueceu, Adiós! Música Sem paz voltar, vai estrito no brilho do meu olhar Sem paz voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar Sem paz voltar, vai estrito no brilho do meu olhar Sem paz voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar Música Muito bem, salto, é bem-vindo Música Se tu faz voltar, está escrito no milho do seu olhar Se tu faz voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar Música Esse já foi Música